carreira como artista, o cara canta um trap e está ganhando espaço como artista André Graudi. Máximo respeito e sucesso, meu parceiro. E ele perguntou, melhor mangá que já leu? É uma pergunta difícil, uma pergunta complicada, porque eu costumo ler coisas muito diferentes umas das outras e acaba sendo difícil para mim mesmo comparar. Então, o que é melhor? Um shonenzinho de porrada tipo One Piece ou, sei lá, um mangá de romance e comédia com cosplay tipo My Dress Up Darling? É difícil de comparar. Mas os meus mangás favoritos, e aqui eu já vou dar uma trapaceada na resposta, ao invés de falar melhor mangá, eu acho que é difícil porque eu não li todos os mangás do mundo e eu precisaria usar uns argumentos técnicos aí para definir qual que é o melhor. Mas entre os meus favoritos, os títulos que eu considero mais especiais dos que eu li para mim pessoalmente. Eu coloco no pódio Game Pass Descalços, uma história inspirada em fatos. O autor estava lá no Japão durante a época da bomba nuclear e ele escreveu uma história sobre isso, sobre aquele período. É uma história muito tocante e foi publicada aqui no Brasil pela Conrad. É um mangasaço. Eu li ele quando eu era ainda criança ali, quando eu tinha uns 11, 12 anos. Foi o meu primeiro contato com esse mangá. E agora, depois de velho, eu tive a oportunidade de comprar a coleção ali para mim. Na época eu li pegando emprestado no ônibus biblioteca que parava ali em São José. Mas agora eu tenho. É um dos meus títulos favoritos, com certeza. Game Pass Descalços. Outro mangá que eu considero muito especial é o Coming Rider.